Eu vou destruir a Cleópatra pelo que ela fez. Temos um problema imediato para lidar. O que sobrou, Bayek? Diz uma coisa que sobrou para nós. Se o há, o resto da nossa terra, não podemos parar. Ainda temos que achar quem matou o Remo. Sim, não podemos fracassar. Faz muito tempo que a gente não passava mais do que alguns dias juntos. Muito? Parece que foram... Guardas à frente! Outra pilha de corpos vai mostrar a que viemos. Muito? Parece que foram instantes. Aya, este nosso caminho não é fácil. Só se você pensar em dias e não em objetivos, Bayek. Vem, temos que correr. Tem guardas aqui. Tem algo muito errado nisso tudo. Algo bem podre. São todos romanos. Homens de César? E aí, agora? E aí, agora? A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não. 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 Pare de se mexer. Você vai viver a troca. Flávez estava por trás de tudo. Me desculpem. Flávez matou seu filho. Eles estavam aqui. Eles pegaram a esfera de mim. Eles foram para Siwa... Siwa... Pai... Ai... Seu povo está em perigo. Vão! Agora! Que você descanse, Apolodoro. Na casa de Hades. Semper, se aparecer 각os de responders. Pabela! Vá, ser. Capricornado! C$2. Capricornado! Meuf implementado! Cel può algunaire europea ga Linda? Gilhalliata! Dina, Hearts! Capricornado! Quais elas pára. Love or notis! Capricornado escológico! god engines! Res то- Silêncio total. O vilarejo foi atingido por alguma doença. Flávios, aquele traidor, fez isso. Já era pra gente ter arrancado as tripas dele faz tempo. Vamos até a câmara. Soldados romanos. Devem ser do Flávios. Foi tudo obra do Flávios. Ele trouxe César e os romanos pra cá, com a intenção de conseguir poder. Confiamos nele. Fomos tolos. Vai, Henrique. Sem perigo mais adiante. Massacrem eles. Fomos tolos. Fomos tolos. Fomos tolos. Fomos tolos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.